Hoje eu vim trazer uma receita de pavê fácil, eu postei lá no Instagram nos stories o resultado da minha receita, o pessoal pediu muito pra me trazer aqui E vou trazer um vídeo também mostrando como que eu faço, tá? Vou explicar pra vocês mais ou menos É uma coisa bem simples, tá? Só do fogão pra geladeira E aí eu também vou mostrar um vídeo pra quem ficar na dúvida de como fazer alguma coisa e ter uma noção E bora pro vídeo! Tchau! 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 Tchau!